Tá gravando? Salve, salve rapaziada, quem tá na vazio da praça Tamo juntão, pega a visão Minha mente de vilão, deixou o menor mais forte O garujão, pousou na nossa missão Comédia, vacilação, tô ligeirão com bote Procuração, tô nessa de coração Não canto por emoção, essas teses Minha fricção, não tô aqui por esporte Se é pra driblar, vou deixar por naldão Que levou minha seleção com a camiseta nova Eu vim da tona, minhas emigual Barcelona Tô tipo um terror da Espanha, o Nema com a camisa 11 A bela dama na praia em copa Muito louca com a bagana só pegando bronze Sentado encostado no coqueiro Pus fogo no verdadeiro bolso Cheio de dinheiro pra fazer o taxe Pode chamar essas rapaziada do metralha Tamo junto De...